Então negrada, estamos aí de novo Com o segundo vídeo Né Vou deixar uma dica pra vocês Negrada aqui É o seguinte Carro nenhum é segurança De deixar nada dentro, tá Aqui ó, vamos abrir aqui Esse carro, que ele não abre Não abria né, agora a gente vai abrir Olha aí Vamos abrir ele aqui O ruim dele É que o bicho está com Com isso o fio Abriu Tá vendo, não abria E aí assim Carro nenhum é segurança Fica a dica aí do SOS eletricista de autos Tá negrada Pra vocês ficarem bem atentos Porque É assim que Muitos bandidos roubam seu carro E depois o cabra não sabe dizer como que foi Tava trancadinho Então preste atenção Tá, olha aí Não fica arranhado Fica nada Então Fica a dica aí Aí estamos com o cliente aí Tá besta de abrir o carro E aí Abre ou não abre? Rapaz Serviço de qualidade Não fizemos nenhum serviço Só fizemos abrir o carro Então O cliente está achando graça Então é aí Negrada Fica a dica aí Vocês aí no canal Se inscreva Tá meu filho SOS eletricista de autos A bufela e desmantela Agora vamos botar pra funcionar o carro Vamos fazer outro serviço Quando estiver funcionando Vamos fazer outro vídeo A bufela e desmantela Vamos fazer outro vídeo